E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place. Galera, vamos continuar aqui com Ori and the Blind Forest. Vamos continuar aqui no Monte Ouro. Queria agradecer aí a todos os inscritos, curtindo os vídeos, novos inscritos aí se inscrevendo no canal, deixando comentário. Valeu pessoal, nós estamos juntos. Vamos continuar aqui. E pessoal, compartilha o vídeo aí com seus amigos. Vamos ver se a gente consegue crescer aí o número de inscritos. Beleza. Então, olha o tanto de coisa que a gente tem para explorar aqui nessa porra desse lugar. Coisa pra caralho. Beleza, mas vamos lá. A gente então derrubou a pedra, a gente teoricamente derrubou o tanto de lava que estava caindo. Então talvez a gente consiga... Vamos ver. Caraca, mano. É... Calma. Calma. Pra cima não tem nada, né? Não. Então vamos pra cá. Ok. Entrei aqui desse lado. Por que eu entrei desse lado? Porque se eu derrubei a lava pra lá, eu consigo derrubar pra cá também, né? Vamos seguir pra cá então. Vamos ver. Vamos salvar. Rapaz. Ah, não entende? Será que eu tenho que ir ali embaixo? Ok. Ah, mentira. Que eu tenho que pular. Ah, meu saco. Ai, meu Deus. Morri. Filha da puta. Beleza. Foi. Não, 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 não. Não morre aqui. Ok. Ok. Deu certo? Ah, moleque. Consegui parar aqui o fluxo de lava. Show de bola. Aqui foi mais fácil do que o andar anterior. Mas mesmo assim... Não é tão simples. Vamos salvar. Ok. Vamos lá, meu filho. Ok. Meu Deus. Meu Deus. Ok. Fiz uma destruição aqui. Então eu consigo vir nesse andar aqui de baixo e no lado esquerdo lá também. Então vamos vir nesse. Vamos matar esse trouxa aqui pra ele não atrapalhar. Meu Deus, não faz isso. Beleza. Vamos entrar aqui agora, então. Ih, rapaz. Tá bom. Tá bom. Bom, não sei porquê, mas abriu aqui. Não sei se tem que matar os inimigos. Enfim. Bom, sei lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Teoricamente, não seria muito isso que eu tenho que fazer, né? Se eu fico matando os inimigos à toa... Vamos lá. Sobe. Que irado. Dá pra salvar aqui. Beleza. Ah, entendi. Acho que eu entendi. Eu tenho que matar eles voltando. Tá. Beleza. Quer dizer, não sei se precisava matar todos, mas... Foi. Não sei porquê. Não sei o que aconteceu aqui, não. Irado. Beleza. Vamos lá. Ok. Parei o fluxo de lava. Parei o fluxo de lava. Show de bola. Vamos sair aqui. Vamos salvar aqui. Não, 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 não. Meu Deus. Ui, é só. Beleza. Vamos entrar aqui em mais um lado. Tem um bichão irado ali, hein? Meu Deus. Não, 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 não. Nossa. Pensei que eu ia morrer. Opa. Ok. Eita. 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 Meu Deus. Mas não morre, pelo amor de Deus. Eita. Eita. Não. Não. Ai, cacete de agulha. Beleza. Vamos aqui. Ok. Agora vai. Vamos ver como é que a gente vai ter que fazer essa merda aqui. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Aí. Caraca, deu certo, mano. Menos um fluxo de lava, hein. Tá fluindo. Beleza, vamos vazar daqui. Ok, agora eu posso vir aqui embaixo e ali embaixo. Beleza. Eu vou vir aqui embaixo, que tá mais fácil, né. Opa, opa, opa. É, olha eu fazendo merda. Quase. Tomei. Vamos entrar aqui. Tá bom, tem um bichinho ali. Meu Deus do céu, cara. Nossa, nem sei se é pra cá. Não, não, não. Meu Deus. Vamos. Atira. Atira, bicho estúpido. Ah, mano. Caraca. Malandro. Foi tensa aqui a movimentação aí, mas deu certo. Beleza. Ai, 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 ai. Não vai fazer lava, não. Beleza, parou mais um fluxo de lava. Um monte de ouro aqui, tá tenso. Nada pra cá, nada pra cá. Vamos voltar. Vamos voltar. Meu Deus do céu. Caraca, vamos vazar daqui. Ufa. Tenso, hein. Tenso demais. Agora a gente tem que ir lá pra direita. Ok, vamos lá. Atira. Aqui. Vai, 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 vai. Ae, beleza, garoto. Ixi, mano. Esse aqui é comprido, hein. Não deve ser muito difícil. Assim espero eu. Opa. Ué, que safado. Morre, desgraça. Tá. Não, 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 não. Não, mano. Eita. Filha da mãe, tá pingando lava aqui. Tá. Tá bom. Que lugar imundo. Esse aqui que fizeram. Ai, morre. Não, 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 não. Beleza, vamos salvar aqui. Ok. Vamos salvar aqui. Vamos mover essa porra. Certo. Então, a gente tem que se proteger aqui. Se proteger aqui. Se proteger aqui. Se protege aqui. E... Vai lá. Vai lá. Ah, moleque. Eita, eita, eita. Bom, acho que tem que... Ah, não. Meu Deus do céu. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Vamos salvar? Ah, beleza. Parou o fluxo. Show de bola. Agora eu acho que é até mais tranquilo pra voltar, né? Vamos lá. Sem morrer, hein? Ah, dá pra pegar esse bagulho aqui agora. Beleza. Ah, burrice. Que isso? Ah, mano. Fiz merda. Agora eu não fiz merda. Não sei porquê, mas outra vez. Caraca. Filha da puta. Desgraçado. Vai, vai, vai pra lá. Vai. Samanta, você vai tomar uma explosão na cara agora, linda. Meu Deus, o que eu fiz? Aí, morre. Filha da mãe. Tá. A gente vem aqui e passa aqui na gotinha. Não morre aqui pra esse bicho. Beleza. Nossa senhora. Ó, passei de level. Beleza. Beleza. Agora a gente vai aqui pra direita e depois lá pra esquerda. Beleza. Opa. Eita. Eita. Tomei uma na cara. Certo. É, mano. Aqui também é um caminhozinho ninja, hein. Eita, eita, eita. Eita. Não, não. Ai, meu saco. Caraca, consegui pegar aqui o bagulho e já salvei. Beleza. Tá, o que que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que pular? Vou ter que fazer o quê? Eita. Que guiacho de lugar, hein. Filha da mãe. Beleza. Tá, agora deixa eu ver uma coisa. Não, 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 não. Tá, vai. Ah, show. Tá, e como é que eu pego aquela merda ali? Acho que tem que ser na volta, né? Bom, vamos matar esse bicho grandão aqui que ele faz vários filhinhos. Beleza. Vamos salvar de novo. Bom, tentei, não consegui. Vamos ver agora. Agora talvez pare o fluxo. Essa daqui foi bem facinho, hein. Tirando que eu vacilei ali no começo. Olha, mano, desceu. Desceu o nível da lava. Show de bola. Tamo chegando, hein. Tamo chegando. Não parou o fluxo de lava, hein. Ok. Peguei. Foi mais fácil do que eu imaginava. Não, 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 não. Passou perto. Moleque. Moleque rabudo. Tamo aqui já no começo, ó. Ah, beleza, vamos aproveitar e entrar aqui. Vamos ver, a gente tem aqui já um esquema doido. Aqui não quebra, ok. Certo, vai ser uma movimentação bem insana aqui, hein. Sai, sapo. O que tem um sapo fazendo aqui, mano? É pro inferno. Sapo miserável, sapo gururu. Oh, parou, parou, parou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não esperava por isso, não. Caraca, tava demorando essa merda, né? Meu Deus do céu. Mano, que frio na barriga, velho. Irado, irado. Meu Deus. A gente foi até lá só pra fazer isso. Eita. Ai, não pode ficar segurando essa merda. Ah, saco. Nossa, fui ninja agora, hein. Não, 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 não. Fui ninja demais. Para. Eita, 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 eita. Ai, beleza. Desceu o fluxo de lava. Ih, rapaz. Tem que voltar agora? Pô, vamos lá, vamos lá. Entendi como é que vai fazer pra voltar, não. Paguinho foi fácil, por quê? Ih, mano. Nossa, mitei. Não sei se era assim, mas... Deu certo. Como é que dá pra não morrer aqui? Ah, não, ó. O bagulho foi aqui. Fechou. Vamos ver? Ok. Tem um bagulho aqui pra esquerda, um pra direita. A gente conseguiu já desbravar muito o mapa, hein. Muito. Morre aí, trouxa. Você tá louco? Quero pegar o outro bagulho lá do outro lado, mano. Eu não sei se é por aqui. Ah, é, sim. Beleza. Peguei os dois. Tem outro... Olha, tem um bagulho lá pra baixo que eu deixei, hein. Bom, vai ficar lá, foda-se. Vamos salvar? A gente tem uma fonte aqui. Show de bola. Vamos salvar o jogo. Eita. Melhor se morrer, né? Morre aí. Se fez merda desse jeito, menos morrer. Pronto. Tá. Tem que descer. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Morre, desgraça! Morreu, morreu, morreu! Vamos! Não faz isso! Tá, e agora eu tenho um caminho pra direita e eu tenho um caminho pra esquerda. Vamos vir pra esquerda? Não! Não, volta. Vamos ver o que tem pra cá primeiro. Porra nenhuma? Ué! Será que tem alguma coisa escondida aqui pra cima? Oh! Nossa, mano! Tem um bagulho escondido aqui mesmo. Que irado! Beleza. Não é possível que ia ter alguma coisa ali e nem ia ter nada. O que que vai ser aqui agora, hein? Olha! O elemento do calor está perto de nós. Com os elementos restaurados, poderemos desfazer os efeitos da ira dela. Vai entrar em erupção essa bosta, tenho certeza. Mano, vai dar merda, véi. Olha lá! Ah, não! Ele vai pegar! Filha da mãe! Reacender. Meu Deus do céu. Não, já morri! Onde eu acho? Minha Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não, sai fora, bicho mundo! Meu Deus! Não! Vai! Que isso, gente! Não esperava por isso! Quanta emoção! Quanta emoção! Meu Deus do céu! Meu Deus, caraca! Meu Deus, o que eu faço? Nossa Senhora! Não, 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 não! Ah, não! Ah, tem volta daqui! Ah, meu saco! Ah, meu saco! Vamos lá, a gente tem que esperar ele vir aqui, ó! Que é o que acontece! Beleza! Beleza! Fluiu! Foi! Vamos, 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 vamos! Aê, garoto! Consegui! Moleque! Ela os deixou nas chamas! Ela achou que havia apagado minha luz! Ori, por favor, levante! Mano, e o Naru que tava lá dentro? Olha a árvore lá atrás, ó! Malandro! Que movimentação insana dentro dessa árvore fugindo dessa porra desse pássaro! Árvore do espírito, tão perto! É a nossa última esperança! Vai, Ori! Levanta, porra, mano! Vai, 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 vai! Árvore do espírito está perto! Temos apenas mais um passo! A floresta de Nibel viverá novamente! Ó! Aí sim! Corte de caminho incrível, né? De profundidade profunda! Ah, não! Não! Não me mata! Ô, bicho, filha da puta! Ah, não! Meu Deus! Coitado dele! Eita, eu tô controlando ele aqui, peraí! Ele vai chegar lá pra salvar, vamos lá! Vai, filhão! Eita, eu tô controlando ele aqui! Eita, você já tá frustrada! Eita, eu tôなんだ 그렇죠! Eita, eu tôdri predation! Eita, eu tô abençoada! Eita! Boa pra você! Boa praIZar! Boa pra vocês! Boa pra vocês! sentiu de perder os filhotes e olha lá o fogo chegando na porra do ninho dele, seu burro vai queimar seu único filhote que vai restaurar a árvore, quer ver? malandro, filha da mãe esse pássaro maldito queimou tudo, velho sensacional, malandro que jogo incrível ué, mas vai matar o pássaro? ele se sacrificou para o filhote dele nascer? será que é isso? olha lá, floresta de Nibel vivendo novamente monte ouro acalmando paisagem mudou totalmente, hein? que jogo, hein? que jogo sensacional olha o Ori olha a amizade aí, olha do Gurmum e do cara ó, agora tem o pássaro o Ori ó, o ovo, cara que legal, eles pegaram caraca, a jornada chega ao fim que jogo sensacional que jogo sensacional, hein? que jogo sensacional Moon Studio tá de parabéns, hein? caraca, eu tinha zerado esse jogo aí no Xbox logo que ele lançou lembrava algumas coisas outras não que jogo sensacional que é isso tô louco bom, galera chegamos ao fim da história da jornada de Ori e a floresta cega and the blind forest e tudo acaba bem no final, né? a gente conseguiu aí que o que aquela pássaro maldito se sacrificasse para salvar todo mundo e é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo olha lá que legal, ó todo mundo, ó espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de curtir se inscrever no canal deixar um comentário e é nóis, galera valeu e até a próxima falou